Sabe uma coisa que eu não me lembro, pra variar, se nesse mundo que a gente vai fazer agora as fases serão remakes de fase do Crash 1 ou não? Tipo, em termos de compartilhar parcialmente level design, mas tanto faz. Enfim, no último episódio, nós liberamos ele, o Willy, o Vombat, que seria o Crash originalmente. Bom, acho que o Willy nunca chegou a ter um design, mas aqui está, Versões Vombat, tanto do Crash quanto a Goku, e é meio incrível a existência disso, só dizendo aqui. Mas é, vamos, peraí, o que eu tô fazendo? Retornando para uma fase anterior. Olha, honestamente, eu gosto desse cabelo abacaxi absurdo, mas ao mesmo tempo... Oh! É um cabelo abacaxi absurdo com uma bandana segurando o cabelo que tem dois Ws ali, ainda por cima. Design absolutamente pico, mas... Ok, vamos lá! Acredito que aqui a dificuldade dá outro salto. Porque, e é, o jogo só fica mais e mais e mais e mais difícil, absurdamente, a ponto de ser um pouquinho criminoso, quando você pensa sobre isso, mas... Tá ok. Vocês de novo? Vocês dois parecem suporte? Larguem do meu pé, pô! Será que tem fases... Oh! Tem dois córtexes. Será que ainda vai ter fases dos outros? Não, não tem. Só o Crash e a Goku entraram por ali, mas... Ao mesmo tempo, eu não tenho certeza, mas tudo bem. Tanto faz. Vai dar certo! Sua máquina vai regressante! Monstro! Ah, meu! Já nos faz! Ah, eu gosto do fato do... Cortex do passado... Não acreditar no Cortex do futuro. É meio que incrível. Ó o que... Meu, literalmente, já tava quase caindo no buraco ali, como a primeira ação ali. Meio impressionante. A propósito, tem placas anti-Bandicoot aqui, sendo que, neste momento, o Crash ainda não foi criado. Isso não faz o mais remoto sentido. Então, sinto muito que isso não faz o menor sentido. Ok, não tenho muito a dizer além disso. Meu, me lembro desses grilos aqui, elétricos, serem um sério problema e me matarem diversas vezes. Espero que isso não realmente seja algo que aconteça aqui, mas tudo bem. Nós temos uma fita nessa fase, nós temos caixas, nós temos... Jóia escondida, é uma fase normal de costume. Ah, como é que esses ratos funcionam mesmo? Ok, salto em cima deles ou deslize. Hitboxes extremamente precisas ali, a propósito. Honestamente, bem impressionante. Ok, isso aqui foi um pouquinho assustador, só dizendo... Peraí. Será que tem alguma coisa ali embaixo? Bom, pode ter a possibilidade de ter alguma coisa ali embaixo. Mas não estou tão curioso assim, mas é, se a gente ver engrenagens assim, dá uns ares de... Yooka-Laylee... E de o Donkey Kong Country acontecendo aqui. Ou, justamente, a primeira coisa que eu deveria pensar aqui sobre isso seria a Metropolis Zone, mas... Shhh... É o que eu tenho a dizer sobre isso. Mas, é, não, não, não. Não temos nenhum level design compartilhado aqui, ou se tem, eu não reconheci. Meu, isso aqui é um pouquinho apertado ali, mas... Meu, toda vez que um jogo tem engrenagens assim, basicamente tem outras engrenagens decorativas junto. Ou... Ou... Já é encontrada? Basicamente, sempre tem outras engrenagens decorativas junto. E você nunca realmente sabe, com certeza, se aquilo é um lugar que você deve investigar, porque pode ter um segredo. Ou se não, aquilo é simplesmente morte. Isso é algo que, basicamente, sempre acontece, exceto em, sei lá, Sonic. Talvez, os jogos de Rayman que utilizam a mesma gimmick. Ok, o que é isso? Ah, nós temos nitros, e nitros, e nitros... Ok. Não tem caixas ali. Provavelmente, tinha caixas que não eram nitros originalmente. Ok, o que é a conta de vocês, Cosmas? Ah, vocês simplesmente me matam. Bom, isso me deixa realmente feliz, porque eu... Sabe... Vai explodir ou não? Ei, qual é a tua? Exploda logo de uma vez. Oh! Ok, aquele... Aquele inimigo é realmente preocupante. Ok, quer saber? Tanto faz. Boing! 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 Ah, ainda tem mais caixas. Ok. Caixa feita. Não sobrou mais uma. Caixa desfeita. Eu deveria dizer, na verdade, mais de boa. Ah! O jogo tá sempre empurrando a gente pra frente aqui, com o negócio caindo rápido. Realmente... Eu acho que você tem que simplesmente desviar. Eu acho que a única coisa que você tem que fazer ali é desviar daqueles inimigos, mas... Manipular onde eles vão e seguir ali, sei lá. Parece um problema. Ok? E é claro que isso é coisa que cai ali. Extremamente estressante. Muito pior, com certeza, na versão original da fase. Olha só pra isso. Olha esse ponto de interrogação suficiente ali para ser esquecido. Honestamente, quando eles perdem os tentáculos, eles basicamente se tornam puios. Eram... Aquelas coisas... Oh! Invencibilidade garantida aqui? Honestamente, extremamente bizarro de você encontrar isso, mas... Ok, é isso aqui é um segmento que é meio insano de você fazer sem invencibilidade. Eu acho que era essa... Ok. Eu acho que era exatamente isso o que estava na minha memória como sendo algo infame. Ok. Tem tantos inimigos aqui. Eu chegaria... Oh, não! Chegaria a chamar isso de spam, porque... Oh, olha pra isso. Oh! Que maldade! Eu sou um idiota tem quem vai agruinar o próprio futuro! Ok, tem... Eu sou um idiota tem quem... Ei! Ei! O que é isso? Mais importante, por que é isso? Não! Oh! E não teve checkpoint momento algum ali. Oh, qual é? Agora eu vou ter que refazer tudo sem morrer. Meu, eu estava tão perto... Oh, eu sou tão burro, eu sou tão burro, eu sou tão burro, eu sou tão burro, eu sou tão burro. Eu estava com sucesso garantido ali, eu poderia simplesmente refazer a fase com calma depois para descobrir o que raios é aquele ponto de interrogação. Mas não! Eu tenho que satisfazer a minha curiosidade ali e simplesmente acabar completamente com tudo de bom acontecendo aqui. Oh, e joia roxa! O jogo está indicando ali joia roxa. Legal, não é algo que não é nem necessário e não é uma coisa que existia originalmente no jogo. Parabéns pra mim! Parabéns pra mim! Simplesmente brilhante! Eu ia ter morrido aqui de qualquer jeito, então... Não é hora de ficar... Ok, isso está virando palhaçada aqui de repente. Ahn... Yeah! Oh! A sombra te engana! Tipo, eu sei, você não deve utilizar a sua sombra pra guiar onde você vai aparecer. Isso é algo que deve ser extremamente óbvio para todos. Peraí, sério? Como é isso aqui no meu matô? Isso deve ser extremamente óbvio para todos, porque tem um círculo com uma silhueta amarela que deixa tudo sem ambiguidade ali. Mas, mesmo assim... Ok, quer saber? Tanto faz. Seja seguro. Seja razoável. Seja inteligente. Para terminar isso com... Ah, fita! Olha onde a fita está! Honestamente, uma coisa que deveria existir aqui, alguém deveria fazer sobre Crash 4, é, sei lá, uma tier list de piores decisões. Porque, yeah, isso absolutamente é aplicável aqui. Aquela foi... definitivamente entra na minha tier list de piores... Quanto? O quão longa é essa fase? Quantidade de caixas existente ali? Estava meio preocupante. Mais do que meio preocupante, eu deveria dizer. Ok, você tem que se... Uh-oh. Oh! A minha estupidez é tremenda. E é, simplesmente está esperando ali. Coisa inteligente de se fazer naquela situação, considerando que tudo seria detonado depois daquilo. Ok, tudo. Tudo bem. Vamos com calma. É, eu vou ter que fazer essa fase três vezes, para falar a verdade, considerando que eu não peguei a joia roxa. Ah, eu vou ter que fazer essa fase três vezes. Ok, agora você tem que deixar tudo lento. Nunca deixa de ser estressante utilizar isso aqui. Será que tem alguma coisa ali? Quer saber? Eu posso verificar isso à vontade. Ah, tem problema nenhum em eu morrer aqui. Eu não tinha nem máscaras, nem nada. Então, tudo de boa. Ok. Level design realmente legal. Já consegui a quantidade recomendada diária de Wumpas. Então, é só questão de... Ok. Deixar o tempo lento ali realmente ajuda. Boing. Boing mais uma vez. Ok, estressante, mas está valendo. Ok, peraí. Não! Honestamente, aquelas são grilos ou são baratas? Bom, para falar a verdade, eles podem ser grilos baratas. Já que a gente está no laboratório de experimentos genéticos, utilizando um experimento genético. Mas, tudo bem. Olha, tem... Eu certamente não sou o único que acha a perspectiva realmente esquisita aqui nessa fase, não é? Bom, estou dizendo nessa fase, mas em várias fases, eu deveria dizer. Perspectiva simplesmente acaba te atrapalhando de uma maneira espetacular em diversas maneiras. Oh, o jogo me deu um ataque cardíaco ali. O jogo me deu um ataque cardíaco ali, me assustando completamente. Ok, fantástico. Jogar novamente porque eu preciso. É necessário. É obrigatório. Ah... Hora de não morrer. Yahoo! Ok. Pelo menos dá para ir um pouco mais rápido ali. E eu vou ignorar... Ok. Ser exatamente o meu plano perfeito para fazer tudo dar certo. Ok, tudo bem. Vamos simplesmente seguir por aqui. Eu vou utilizar checkpoints. Porque, tipo, tem a joia roxa. A joia roxa definitivamente é algo que eu vou querer coletar aqui. Legal que o jogo indicou bem ali. Bom, o mod. Isso é legal, sem dúvida alguma. Ok, vamos lá. Tudo acaba funcionando bem melhor quando você não precisa se preocupar em coletar todas as caixas. Oh, yeah! Aparentemente Crash to Insanity tem caixas, mas elas não são realmente super importantes. Novamente eu deveria jogar Crash to Insanity em algum momento. Mas certamente não como o Let's Play pela primeira vez. Ok, eu fui descuidado ali. Eu fui descuidado ali. Aquilo foi um erro. Aquilo foi um erro extremamente sério. Mas tudo bem. Checkpoint! Eu não sei como lidar. Eu não sei como realmente lidar com aqueles inimigos. Eles sempre vão me assustar. Mas tá tudo ok. Eu permaneço vivo apesar de tudo. Ok, só sei que quando eu conseguir aquelas três caixas de invencibilidade isso vai ser uma bela de uma margem de erro e eu preciso dessa margem de erro. Não há dúvida alguma sobre isso. Meu, o level design aqui é realmente bom dessa fase. Só dizendo. Provavelmente não seria algo que eu realmente diria se eu estivesse jogando a versão normal da fase. Mas de boa. Ok, esse checkpoint é o checkpoint que eu queria. Agora vamos com cuidado. Vamos nos apressar um pouquinho. Mas não demais. Porque isso pode ser realmente horrível. Mas eles podiam simplesmente, sei lá, ter te dado a corrida do Crash 3 aqui ao invés desse pulo triplo. Seria muito melhor considerando o quão ruim o pulo triplo é em termos de controle. Ok, isso foi o oposto do que eu queria, mas está valendo. Ok. Eu não vou pegar esse checkpoint. Propositalmente. Ok. Lembre-se... De susto. Oh! Ok. Perspectiva quase me enganou. Estou vivo. Eu estou vivo. Ok. Estou vivo. Eu permaneço vivo. Vamos continuar vivos. Yeah! Com calma, o sucesso é obtido. Ok. Beleza. Estou com a fita. Agora eu tenho que ver o que raios ali. Tipo, caso vocês estejam ficando carecas de raiva e frustração com a minha inatenção, eu vi muito bem as caixas de nitro apagadas. Tipo, eu sei... É extremamente fácil de perceber aquilo. Eu simplesmente não confiava na minha possibilidade de ser bem sucedido ali. Por isso que eu decidi fazer aquele salto absurdo obtuso. Ok. Yeah. Ok. Isso não é nem difícil. Para ser perfeitamente ou não é o Kik. Mas, hein? Uau! Isso é horroroso! Oh, meu Deus! Peraí. Ok! Sucesso! Joia colorida encontrada. Eu pensei que eu tivesse que escorregar ali, mas... Nada disso. Ok. Tanto faz. Agora é só questão de terminar a fase. O que deve ser tranquilo aqui. Meu, olha para isso. Olha para aquele acontecimento absurdamente triste de se observar. Meu... Novamente. Eu acho que... Eu acho que a existência de uma sombra, junto com o círculo que denota onde você realmente está, é um problema. Porque mesmo você sabendo intelectualmente que você tem que utilizar o círculo amarelo como referência, a sua mente vai usar a sombra como referência. Então, eu acho que é por isso que problemas de perspectiva continuam acontecendo, mesmo considerando que o jogo fez um tremendo trabalho aqui para mitigar problemas de perspectiva. Ok. É definitivamente intrigante. Algo que eu devo mencionar aqui por ser intrigante também é que, tipo... Meu, como é suave o efeito que acontece quando tudo fica lento. Tipo, isso é extremamente bem feito aqui. Simplesmente você poder deixar tudo lento e deixar tudo na velocidade normal aqui. Ok. Não! A frustração é real. Eu acho que, tipo... Provavelmente não é a coisa mais fácil do mundo implementar isso aqui, especialmente em um jogo com taxa de quadros variável. Mas... Eu não sei. Oh! Falando em taxa de quadros variável... Eu vi um negócio hilário sobre o Risk of Rain 2, que, tipo, aparentemente, a atualização mais recente deixou o jogo dependente da taxa de quadros. E o jogo simplesmente fica completamente ferrado se você jogar numa taxa de quadros acima de 30. E se você, sei lá, jogar 400 quadros por segundo, você simplesmente pode ficar dando saltos de Hulk pelo mapa inteiro. O que é incrível. E quem é o culpado dessa atualização completamente ferrada? É... Horas! É simplesmente gearbox. Porque é claro que é a gearbox. Mel simplesmente... A companhia absolutamente lixa a gearbox. Simplesmente enfiando a mão onde extremamente não deveria. A propósito, sobre o Risk of Rain, eu sei que eu ganhei o primeiro no Steam, mas ainda não joguei muito dele, por mérito de não exatamente jogar muito roguelikes. Mas um dia desse eu retorno pra jogar da mesma maneira que eu retornei pra jogar House of the Dead Ninjas. E House of the Dead Ninjas absolutamente é um bom jogo. Não exatamente cheguei a concluir tudo que eu poderia ter naquele jogo, mas é bom, é divertido. Oh yeah! House of the Dead Ninjas é um excelente jogo para se jogar utilizando controle de arcade, a propósito. Parece meio insano, mas isso faz o jogo ter um ritmo meio incrível. Só dizendo... Então, se a oportunidade aparecer... Bom, agora vocês sabem. Claro que tem uma fita. Ok. Dessa vez eu vou ser inteligente. E eu vou focar... Nas fitas! Em primeiro lugar. Não! Se eu esquecer alguma... Bom, pra falar a verdade, não vai ter nada... Super elaborado em termos de segredos no futuro. Porque, tipo, eu já consegui a joia roxa. Eu acho que isso já completamente basta. Ok. Na versão original do jogo tinha caixas das beiradas aqui dos dois lados. Na verdade? Tipo, eu sinto o cheiro de trollagem ali. Ok. Assustador! Definitivamente assustador. Essa é a fase que tem um caminho de joias. Oh, não! Se eu seguir... Aqui tem caixas. Ok. Vamos ser no caminho de joias. Eu não vou perder muito tempo em termos de não morrer ali. Mas eu vou... Quero saber. Tanto faz. Pelo menos assim eu vou saber... Oh! Tem caixas aqui também! Preocupante pra caramba. Ok. Isso aqui é basicamente a luta contra o koala, não é? Eu espero que não tenha nenhuma caixa ali embaixo que exigisse que eu saltasse pra tela. Ah! Ter sido atingido ali foi ruim. Mas... Aqui é a joia verde. Não, não, não. Isso aqui é o caminho de todas as joias. insanamente longo e todo zoado. Oh! Olha só pra isso! Algo que parece muito pior do que realmente é. Ahn... Oh, meu Deus! Como eu consegui, eu não sei. Mas eu estou grato por ter conseguido. Ei, você! Yeah! Explode aquilo tudo mesmo! Ok. Quer saber? Gostando do design desse caminho. Olha, se Quest focasse simplesmente no gameplay de plataforma ao invés de caixas. Propósito, ainda decepcionado com a inexistência de uma versão completa de Intense Adventure. E é por isso que eu não jogo Demos. Porque só decepciona. Uau! Isso aqui é uma coisa tremenda. Eu não fui atingido por um milagre aqui. Ok. Simplesmente estou gostando. Simplesmente estou gostando tremendamente. Oh! Dá pra você simplesmente saltar ali por cima de boa. Ok. Pra falar a verdade, eu nem sei se você é empurrado ou atingido pelos carrinhos ali. Oh! Não! Não! Mais um desses? Oh! Não! Mais um desses! Não estou gostando! Ok. Quer saber? Aquilo simplesmente é um wall jump mais poderoso do que o de costume. Aquilo foi um tremendo do um yigit com cada um daqueles pulos. Tudo bem. Isso aqui eu vou simplesmente ficar com calma. Ou não, eu não vou. Não, eu não vou porque isso aquece. Peraí. Oh! Perdi a Kuwaku, mas está valendo no momento. Oh! Não! Não mesmo! Oh! Tem espinhos na frente desses carrinhos. Eu não percebi exatamente o tipo de absurdo que eu estava prestes a fazer quando eu entrei nessa fase. Eu posso ter cometido um erro extremamente grande. Oh não! Tipo... Aquilo não é curto. Isso... Eu estou entrando no que essencialmente é uma fase de pós-jogo de Super Mario World aqui. Porque eu não estava preparado de maneira alguma para isso. Mas... É o que eu tenho a dizer sobre isso. Oh! Ok. Não! Meu, agora eu não estou conseguindo passar pelos primeiros obstáculos aqui. Simplesmente porque eu não estou tomando mais cuidado. Porque eu já morri. Eu não preciso mais tomar cuidado. E também por eu estar psicologicamente afetado pelo tamanho disso aqui. Que é necessário para você conseguir todas as caixas. Não sei o que... Meu, o que eu estava pensando ao deslizar naquele rato? O que eu estava pensando? Porque eu pensei que aquilo seria remotamente seguro. Eu não sei. Mas é. Agora eu estou jogando feito completo lixo. Simplesmente péssimo e sendo atingido até ali. Mesmo conseguindo máscaras de graça. Ok. Ok. Vamos deixar a distração para lá. Deixa o nervosismo para lá. E vamos jogar. Acho que vai ter... São cinco joias. Cinco segmentos esses. Que não são nem... Quer saber? Quando você sabe fazer isso aqui uma vez? Você sabe fazer todas as vezes. Isso é um daqueles segmentos. Então... Ok. Eu discordo profundamente do que aconteceu ali. Sério? Vai ter que ser uma precisão absurda daquelas ali? Será que eles realmente querem que eu faça um giro triplo ali no ar? Tanto faz. Ah. Me pergunto se seria muito difícil... Você implementar aqui a corrida do Crash 3. E o quão isso potencialmente melhoraria o jogo? Eu acho que bastante. Mas a verdade é que eu não sei. E a própria verdade eu estou pensando. Se esse jogo não tivesse caixas... Seria... Legal se tivesse um sistema tipo... De saídas secretas e fechaduras de Mario... Aquele salto foi tão fraco. Oh, eu sei porque aquele salto foi tão fraco. Ok. Consegui fazer da primeira vez. Mas estou tendo problemas agora. Mas eu acho que agora eu... Descobri qual é... O... Meu grande... Erro. E eu posso corrigir. Para ser honesto, tipo... Da primeira vez que eu fiz aquilo, eu não tinha confiança nenhuma no meu salto. Eu não tinha a menor confiança naquele salto. E foi o salto que funcionou. Então... Ei, lembra que eu tinha dito sobre... Você aprende uma vez e o resto é tranquilo? Nem tanto. Peraí. Oh, meu Deus. Você... Você tem que... Quer saber? Tanto faz. O que você tem que fazer? O que você não tem que fazer? Eu perdi uma máscara de borbeira ali porque eu estava chocado. Bom, e é... Depois de eu ter sido atingido ali, eu definitivamente estive chocado. Eletricidade, afinal. Não, não vou me desculpar. Ah! Ok. Tainha ali foi... Não! Não perca máscaras desse jeito. Eu preciso das máscaras. Eu quero saber. Coco, eu acho que você provavelmente sofreria muito menos se você não estivesse carregando o Miles Electric por aí. Isso, sei lá, provavelmente atrapalha bastante na sua agilidade. Eu não fui atingido. Eu não sei como eu não fui atingido, mas eu sei que eu não fui atingido. Uh! Ok. Não fui atingido ali. De boa. Ahn... Estressante. Uh! Ok. Não seja electrocutado aqui. Bem fácil não ser electrocutado aqui. Ok. Foi na porção da joia amarela que eu tinha morrido da última vez. Portanto, eu estou checando. Ah! Oh, eu não gosto desses saltos. Eles parecem que vão te jogar para longe do mundo com toda a facilidade do planeta Terra, mas tudo bem. Agora eu sei como essas coisas operam e eu não vou mais deixar isso me atingir. Ok. E eu estou com máscara dessa vez. Uh... Uau, eu odeio isso. Oh! Timing difícil do caramba. Ok. Vá para baixo da água, você. Uh-oh. Tem uma plataforma ali. Essa plataforma me enganou. Ela completamente me enganou. Ok. Tudo... Tudo bem. Enganado ou não. O que é isso? O que é isso? O que raios é isso? É... Bem mais fácil do que parece. Oh! Eu odiei tudo isso aqui. Oh, não! Espera aí. Eu posso simplesmente ir para o lado. Eu não posso simplesmente ir para o lado. Olha para isso. Olha a velocidade dessa coisa aqui. Você está brincando, jogo? Ok. Aparentemente, não. Tô vivo! Joia azul! Oh, eu preciso de máscaras? Eu preciso de máscaras para ontem? Isso aqui... Não é fácil. Ei, tem um pica-pau ali na cadeira. Oh, o que é isso? Além de flashbacks de Resident Evil 4. Eu não estou... Muito... Ok, isso aqui é simplesmente de graça. Isso é suspeito. Joia! Espera aí, é isso? Eu posso acessar um checkpoint agora? Ou estou de volta? Eu acho que... Eu preciso de um checkpoint. Espero aqui. Quer saber? Tanto faz. Tô vivo no momento. Espera aí. Isso... Ok, não, não, não. Isso aqui não é o tipo Kitty Frita. Oh! Oh, meu Deus. A checkpoint, por favor. Preciso de checkpoint. Checkpoint é necessário para eu ficar em paz aqui. Rato! Ok. Só saltar em cima. Não é tão difícil. Uh! Ok. Checkpoint, por favor. Eu quero um checkpoint, por favor. Não precisa... Oh! Ok. Agora eu posso estar em paz. Uh! Uh! Gostaria de saber onde exatamente a silhueta será encontrada aqui da fita para eu ter uma noção. Meu, depois de passar por aquele caminho alternativo, isso aqui é simplesmente pura paz. Especialmente considerando que eu não tenho... Estou me preocupando com basicamente nada em termos de fita, mas tudo bem. Ahn... Bom, isso parece... Ok. Eu não tinha entendido nada do que estava acontecendo ali. Essencialmente... Ah, simplesmente salta. Eu tinha entendido um elemento de fundo como um elemento de frente. Ok. Os checkpoints estão generosos aqui. Isso é bom. Sem dúvida alguma. Ok. Sai pra lá. Você basicamente se eletrocuta constantemente. Isso... É certamente uma vida que... É meio triste. Não tem problema nenhum. Deixa eu atingir ali. Ok. Só aguardo um pouquinho. Espere a máscara. Adquira a máscara. Torne-se a máscara. Eu sou o Batman. Batman. Será que tem alguma máscara de Batman aqui? Entre as fantasias que você pode obter? Se não tem oportunidade perdida. Não literalmente, porque... Quer saber? Literalmente. Agora que... É jogo da Microsoft. Mas sei lá. Eu acho que... Simplesmente mexer com... Esse lado da companhia é... Basicamente amaldiçoar o jogo. Então... Deixa pra lá... Que propriedades da DC fiquem... Bem, bem longe... De jogos com termos de easter egg... E etc. O quão longa é essa fase? Oh, meu Deus! Como raios? Não quero saber. Eu odeio isso. Só dizendo. Ok, agora. Ah! Isso aqui... É um bônus que foi feito por Psicos. Só dizendo. Oh, o que é isso agora? Ah... Eu não vou me preocupar muito com isso. Peraí. E assim eu iria... Oh, o que é isso agora? Ok. Eu entendo. Sabia que eu tinha que fazer um pulo estendido ali. Onde é que eu tô? Peraí. Peraí. Mas, hein? Oh! O bônus é aqui. Honestamente, eu fiquei completamente confuso... Ao não ver a plataforma ali. Simplesmente, reset mental completo. Ok, fantástico. Eu tinha feito as partes mais difíceis aqui da primeira vez. Ahn... E agora eu tenho que repetir isso aqui. Ok. Quer saber? Isso não é tão difícil quanto parece. É só, tipo, algo que existe pra te assustar bastante. Mas é só isso. É, isso aqui também é tranquilo. Ahn... Oh! E eu posso fazer isso? Ok. Deixando algo não tão difícil ali. Timing bom. Aqui é só bater aqui. E é, eu perco algumas coisas ali, mas de boa. Oh, olha só. O segredo, o tempo inteiro ali, era simplesmente ser confiante. Aguarda. TNT. Salta aqui de novo. E isso é um sucesso. Uf! Bem, olha a quantidade de caixas aqui. A gente só tá na metade da bendita fase. E ainda tem um monte de Wumpas pra liberar a fantasia aqui. Que não é nem uma que é boa. Mas tudo... Tá tudo ok. Ahn... Pulo duplo! Sucesso! Ok. Simplesmente espera isso aqui, então vá. Ahn... Ok, é, é. Isso aqui é simplesmente espera e vai. Espera e vai. Uma classe tão... Óbvia de... Ahn... Coisa se colocar no seu videogame. Que, tipo... Até... Aqui é onde a fita está? Você é absolutamente insano? Que pergunta idiota de se fazer num jogo do Crash. Sim, a resposta é sim. Ahn... Mas... Tudo... Bem... Não. Só vai tá tudo bem quando eu conseguir... Ahn... Fita. Mas... Eu tinha esquecido. Eu tinha completamente me esquecido. Tipo, isso... Isso é absurdo. Absurdamente longe. Ahn... 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 Vamos nós. Olha, eu percebi uma coisa aqui. Existe uma propriedade nos jogos do Crash que, tipo... Ahn... Quanto mais longo o jogo fica e quanto mais você joga... Ok, bela visão artística ali. Ahn... Quanto mais você joga e quanto mais você encontra isso, mais cansativo fica o processo de quebrar caixas e lentamente descobrir qual é a ordem das caixas que você deve fazer ali. Ahn... Isso aqui é um jogo que, tipo... Tem camadas e camadas de problemas que não são óbvios. Ok, bom... Ahn... Vou perder a minha máscara. Mas tudo... Pera aí... Quer saber? Eu vou cair fora daqui. Eu achava que tinha... Ok, quer saber? Tanto faz. Ahn... Eu nem sei o que eu estava dizendo ali. Pensei que tivesse um caminho ali na direita. Não tinha. O importante é que eu não estou, tipo... Me preocupando em não morrer. Isso... É o que é mais importante. Ok, simplesmente... Faça isso. E é... Isso é a intenção. Ok, esperar em cima daquela plataforma. Não revela nada. Ahn... Tô totalmente entendendo tudo o que está acontecendo ali. O que houve com aquela caixa? Algo... Ahn... Meio incrível. Só dizendo. Ok. Ahn... Meu camarada, cê tá... Oh, quer saber? Interessante. Yeah, yeah. Level design. Aqui, em termos de simplesmente plataforma. Ahn... Muito mais interessante do que level design de... Oh, qual é a ordem que você deve fazer essas caixas? Ok. Estamos no fim. Por favor. Onde? Onde? Literalmente onde? Eu me esforcei... Tanto... E... O resultado... Oh, aquilo funcionou. Literalmente onde? Em qual lugar... Que você poderia imaginar... Que você poderia imaginar... Nessa fase... Absolutamente imensa... O que eu poderia ter perdido... Para não conseguir todas as caixas? Simplesmente... O que? Eu não consigo... Colocar... Na minha cabeça... Que eu... Tanto cuidado... Mas saltou... Bom, isso... Significa que todos os meus esforços foram literalmente inúteis. Vamos pegar a fita. Vamos pegar a fita... E... Tô meio que afim de simplesmente deixar isso aqui de lado. Porque... A quantidade insana de tempo que isso aqui exige... Eu simplesmente não sei. Tipo... Só falta ter sido alguma caixa perto de algum nitro que não detonou por algum motivo insano. Vombat... Esse... Ok... Tudo... Tudo bem... Tanto faz... Ei, referência a Vombat... Ah... O que que eu ia... Dizer ali... Eu... Nem sei... Ah... Se em frente... Joga a maior parte da fase... É isso que a gente tem que fazer aqui... Tipo... Então... Ok, deixa... Deixa a lentidão de lado... Isso aqui é a hora de gameplay razoavelmente veloz. E... Provavelmente um exemplo de como... Sei lá... Você tem uma noção deturpada... Do... Ou eles alternam? Ok, vamos saber. Você tem uma noção deturpada... Da dificuldade e do tamanho do jogo quando você sabe o que tá fazendo. Tipo... Eu tô... Indo rapidamente aqui... Isso certamente tá um milhão de vezes mais rápido... Do que... Estava originalmente. E é bem mais tranquilo, etc. E você pode pensar... Ok, não. Isso aqui... Definitivamente... É uma fase que tem um... Tamanho... Completamente normal e aceitável. Quando você já sabe o que fazer... Quando você está testando... Mas... Não... Não, nem sei se eu consegui... Provavelmente consegui... A fantasia. Quer saber? Tanto faz. Tanto faz. Sempre que a gente... Jogue a maior parte da bendita fase... De novo aqui. Faça isso. Isso... É o que acontecerá. Que... Sei lá. Uh... Assustador. Ok. Pelo menos eu estou com máscaras... Não vai me proteger... Contra a possibilidade de cair em buracos... Mas... Protege a maioria. Uh... Se alguém... Sabe... Qual foi o lugar no qual eu... Errei... Perdi duas caixas... Eu gostaria de... Saber. Devido... A todo o stress disso aqui... Ok. O que eu estava pensando ali... Eu vou ter que recomeçar... A bendita fase inteira de repente. Eu... Sei lá. Acabei esquecendo... Que o objetivo disso tudo aqui... Era não morrer. Ah... Ok. Tudo... Tudo bem. Simplesmente... Você precisa jogar perfeitamente aqui. Seja literalmente perfeito. Literalmente perfeito. Algo... Extremamente... Normal de se fazer aqui. Ah... Ah... Sobre o final verdadeiro do jogo... Assistam no YouTube. Não é nem... Nem algo que vale a pena mencionar. Tipo... A única coisa é... Acho que se eu não me engano... Um negócio curto de alguns segundos... No qual... O... Cortex está lá numa zona fora do tempo... Ou sei lá o que... E o Uka-Uka aparece... Dando risada... E sendo dramático. É isso. É literalmente isso... A cena que faz você sofrer... TANTO... Aqui nesse bendito jogo... Tipo... Tremenda trollagem... Tremenda trollagem... É menos absurdo do que isso aqui... Porque... Aqui... Nós temos... Uma recompensa... Aquele vídeo... Que você pode... Literalmente... Ir nos arquivos do jogo... E assistir a qualquer momento... Aquele vídeo... Porque é simplesmente um... Arquivo... Completamente normal... MP4... Que qualquer um pode... Assistir... Com... Absoluta facilidade... Mas... É... Em Crash Crash... É completamente... Opcional... É simplesmente... Porcentagem... Por propósito de porcentagem... O que é melhor... Sem dúvida alguma... Com dúvida... Para falar a verdade... Tipo... Eu só ouvi... Histórias de horrores... E vídeos... Extremamente longos... De horrores... Sobre... Crash Bash... 200%... Mas... Sei lá... Eu... Sei lá... Só sei que... Só sei que... Só sei que eu... Deveria calar a boca... Sendo que eu nunca vou fazer... A versão original de 100%... Do... Bom... Mais de 100% eu deveria dizer... De Crash 4... Nem sequer tentar... 25% de Crash Bash... A única coisa que eu tenho a dizer... Sobre Crash Bash... É que... Basicamente... A única vez... Que eu joguei... Aquele jogo... Foi... Em uma lan house... Quando... Eu fui... Oh meu Deus... Para Florianópolis... Quando eu era criança... E eu achava o jogo bom... Eu achava o jogo bom... Porque eu joguei... Em... Multiplayer... E... Tipo... Menos de uma hora... Provavelmente... Então... Yeah... Exatamente... O que... Qualquer um chamaria... Da... Expense... É... Da experiência... Ideal... De Crash Bash... Eu acredito... Enfim... Até a bendita tá feita... Ok... Estamos próximos... Da fita... A fita... Está próxima... E isso... É verdade... Alerta... Alerta... Estamos prestes... A... Ficarmos... Em paz... A fita... Foi coletada... Uh... Um estresse... Removido... Mas... Uh... Ainda... Ainda tem... A joia... Em todas as caixas... E etc... Olha... Eu acho que seria legal... Ter removido as caixas... Lá da... Da... Da parte... Alternativa... Peraí... Eu preciso ir pra lá... Ou simplesmente... Aquilo está feito... De tal maneira... Que... Simplesmente... Apertar o nitro... Vai destruir tudo... E as caixas que eu perdi... Foram no caminho normal... Porque... Pensando agora... Nas caixas ali... Eu acho que eu posso... Estar correto sobre isso... Oh... Ok... Eu acredito que eu posso... Estar correto sobre isso... Hum... Ok... Talvez seja... Menos mal ali... Mas é... Definitivamente... Algo pra se fazer em off... Porque... Tipo... Tá... Tá de brincadeira... As exigências aqui... São... Definitivamente... Muito... Além... De tudo... Que é... Necessário... Ok... Tá... Tá bom... Morcego... Você realmente está voando aí... Parabéns pra você... Hum... Mas na mente... Isso faz eu pensar... Porque literalmente encostar... Em algum animal... É capaz de fazer... Você morrer... Aqui em Crash... É simplesmente... Sei lá... Uma... Fraqueza... Extraordinária... Devido ao processo do... Cortex... Isso é algo que... Pra falar a verdade... Completamente... Não faz o... Menor sentido... Por ser... Pura e completa... Abstração de gameplay... Hum... Com certeza... Mas... O que nós aprendemos hoje... Dor... Nós aprendemos dor... Um... 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 Vamos lá. Vamos lá.